No primeiro momento, nossa disciplina vai se ater a conceito de ciência política e tipologias de poder. Afinal de contas, o real interesse da ciência política enquanto ciência, enquanto forma objetiva, é estudar o poder em todas as suas esferas. E um grande estudioso alemão chamado Max Weber tem um trabalho muito consistente sobre tipos de poder. Poder tradicional, a gente nunca pode desconsiderá-lo, o poder carismático em si, o carisma, o dom, certo? E o poder legal, a legalidade, a legitimidade do processo. Há sempre uma dicotomia, uma discussão entre legalidade e legitimidade. Muitos poderes são legais, mas nem sempre são legítimos, certo? Mas para a gente estudar esse conceito de ciência política nesta primeira unidade da disciplina, a gente vai se ater à primeira discussão lá na Antiguidade Clássica. A gente vai então se debruçar sobre a República de Platão e a política de Aristóteles. Porque foi nesse momento que se começa a estudar a política não da casa, não do paterfamílias, mas a política da praça, a política da rua, a política do poder coletivo, o poder da polis. E aí começa-se a ter discussões. Poder de um só, monarquia? Poder de alguns poucos, oligarquia ou aristocracia? Poder de muitos, democracia? Que tipo de poder será mais importante para o bom andamento dessas atividades consideradas o bem público? Então, nessa primeira parte da disciplina, nós temos ali alguns arquivos, nós temos algumas lâminas, temos o livro da disciplina, o livro didático, que vai te fornecer alguns bons subsídios para a gente dominar essa discussão. Seja bem-vindo para acompanhar essa primeira parte da disciplina, muito importante, que vai abrir um leque de discussão para outras unidades, para outros momentos importantes da disciplina. Eu conto com você. Legenda Adriana Zanotto